Música A alegria do artista consagrado e abençoado por vossa senhora do carro, Juárez Lula Música O que é isso? Espetacular, 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 de Nair, de Nair, de Nair, serpente de Nair, da chegada de Quiribó, da chegada de Quiribó, serpente de Nair, Espetacular, 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 espetacular A força Representando O espírito de Dinaí Ela se revela Rainha do folclore O boi caprichoso Leide Simas Rainha do folclore Chegou Uma entupentária linda Com o artista Babson Rodrigues Vem rainha Vem rainha Conta a nossa marujada Na realeza Vem chegando Vem é a rainha É a rainha do folclore O boi caprichoso Tua beleza vem do teu amor Rainha te esplendou Tua dança É o folclore azul Do boi caprichoso Leide Simas A tua dança É a arte Que liberta Todo segredo E poesia Vida nessa Vem se a festeja O batuque Do povo Brasil Brasil Que vem consigo A força da madre amada Que cola cada Especível Que vem do Brasil Que vem do Brasil Da festa do branco Com a margem O povo é feliz Filha de um país de braço Rainha do reboto Traz a amazônia em teus traços Eu soube a rádio Eu soube a rádio A natureza E a galera E a galera A raíra vai chamar A raíra pra dançar Oh, 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 oh Rainha do folclore Do boi caprichoso Oh, 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 oh O povo a do lado Te chama Oh, oh, oh Rainha do folclore Do boi caprichoso Senhoras e senhores jurados Essa é a nossa rainha Cunentã e aqui do Palmares Cunentã e do Palmares Reduto tradicional Do boi caprichoso Toda a nossa amada A raíra vai estar A raíra azul e branca A raíra concorre Do boi caprichoso Uma beleza bem do seu amor A raíra que levantou Tua dança É o folclore azul Do boi caprichoso Tua arte É a nossa rainha O vento mentário É a linda Do artista Fábio Rodrigues O vento mentário Do batuque Do povo Brasil Brasil Que tá consigo A força da más amada Igual a toda extensiva Dirigir o Brasil Tua festa Do boi do palmares O povo é feliz Que isso? Filha de um país De pravo Rainha do seu povo Trago duro Cane seus traços Resume a arte A natureza É A rainha A rainha A rainha vai chegar A galera vai chegar A rainha pra dançar A rainha do folclore Do boi caprichoso O povo azulado te chama O povo azulado te chama A rainha do folclore E tem de número 8 Aí está a dança A garra A beleza Da nossa rainha do folclore Clays de Sivas E tem de número 8 A rainha do folclore A rainha do folclore E tem de número 8 A rainha do folclore E tem de número 9 Desapendejo Batuque do povo Brasil Brasil Já consigo A força Tá mais amada Então na pedra A gente tem de número 9 Tá aí você acompanhando A evolução da Clays de Sivas Que é a rainha do caprichoso Fazendo aí a sua última aparição Em 2019 Nesse momento muito especial Que inclusive Vivenciou aí o momento tribal Com uma alegoria linda A socorrida É o momento tribal Da serpente de Nair Que assim como As três guerreiras de Cachimarros Ela também Foi morta Pelo pai E os irmãos Porque ela Era uma guerreira Manaó Que ela Ela conseguiu derrotar Os muras Que eram os grandes inimigos E os irmãos Não conseguiram derrotar Eles enciumados Junto com o pai Jogaram ela No encontro das águas Só que ela lá Foi encantada E virou metade serpente Metade mulher E Só que Novamente Os astros do caprichoso Não deixaram ela ficar lá Encontada Adormecida E trouxeram ela De volta Para a arena Do bubódromo Só que ela Veio nos dias atuais De 2019 Então ela encontrou O rio o que? Poluído Inclusive a gente podia perceber Que tinha os botinhos Limpinhos E voltavam Sujos Suja um plástico Sujeira Que as pessoas jogam Nela Garrafas pets Então ela voltou No meio Até os detalhes Do caprichoso Trouxe para a arena Então ela voltou No ano de 2019 Nesse rio Poluído Clamando também Fazendo um comor Que é esse Brasil Que a gente Que a gente Quer reinventar É um Brasil Sem Sem